Olá a todos, eu e a Alice, eu, Amy e a Alice, iremos agora apresentar a Procura da Raça Superior, uma análise feminina e social da obra ao cortiço. Essa foi uma pesquisa feita para a disciplina de Cultura e Literatura Brasileira e nós decidimos trazê-la para o CEPEL sob a orientação da professora Regina Cabreira. Para localizar vocês, nós iremos começar falando sobre o histórico da época, em seguida sobre o autor, as influências da época e um pouco sobre o cortiço. Então nós iremos adentrar a fundamentação teórica para chegar na nossa análise da obra. Por fim, teremos nossas considerações finais de referência. O naturalismo surgiu na metade do século XIX e foi marcado pelo crescimento industrial e científico e das teorias científico-filosóficas que foram surgindo devido a ascensão definitiva da burguesia que essas características trouxeram. A gente pode trazer como acontecimentos as revoluções liberais, dos ideais liberais e nacionalistas, a revolução científica pelo crescimento do método da experimentação e da racionalidade, o início da sociologia, a segunda revolução industrial, que teve início na Europa e depois foi para os outros países capitalistas, o que teve o aprimoramento das técnicas e das máquinas e também o desemprego, o que imporceu a classe trabalhadora, o que explica também o surgimento das teorias marxistas, socialistas e anarquistas. E o Darwin publicou a teoria da seleção natural. Desse modo, os ideais revolucionários se propagaram e, como consequência, a condição dos valores burgueses, materialistas, industriais e científicos. A partir disso, a gente pode ver que a literatura foi base para a propagação da ciência. No Brasil, a gente teve a passagem por esse contexto europeu, o fim do tráfico negreiro, por pressão da Europa, a chegada dos europeus, o que trouxe uma completa nova cultura ao Brasil, o início da onda feminista e também o novo modelo de governo. A gente pode observar que todo o cenário corrobora para uma mudança no modo de vida brasileiro, seja ele apoiado por uma visão eurocêntrica e também o descaso com as vidas negras devido a todas as leis que levaram à abolição e à escravatura e, depois, não leis que tinham algum intuito de ajudar a melhorar a vida das pessoas posteriormente. A gente pode ressaltar três principais influências científicas na literatura que regem com totalidade cortiça, que seria o determinismo, o darwinismo e o positivismo. O determinismo seria que o ser humano é um ser condicionado pelo meio em que ele vive, é a sua herança biológica, social e cultural. Então, esses fatores vão explicar suas ações, decisões e comportamento. Eles podem ser considerados personagens planos devido que eles não podem sair desse padrão que é pré-determinado pelo seu ambiente, raça e fato. O homem só possibilita essas três possibilidades e, trazendo essa segunda possibilidade, a gente tem o Jerônimo, que é um trabalhador honesto e marido digno e ele vira um adúltero irresponsável e assassino devido a toda essa característica brasileira que a Rita Baiana vai proporcionar a ele. Em relação ao darwinismo, seria levar o homem à posição de animal, utilizando da animalização. Ele vai se adaptar ao meio a fim de conquistar o seu espaço. Essa teoria vai ser utilizada para explicar os preconceitos dentro da sociedade e é de contraponto ao que Darwin propunha, porque ele pegava igualdade entre os seres humanos. Aqui a gente trouxe um exemplo, destacando os termos animalescos que eram utilizados para determinar os seres humanos. As pessoas honestas dentro desse ambiente vão ser corrompidas. Também é possível observar que o darwinismo também era utilizado para explicar que a mulher é um ser biologicamente inferior. Como Hegel, Aristóteles e Schopenhauer falavam, a gente trouxe uma citação dele, que o homem sempre foi um ser intelectual e a mulher um ser emocional. Mas em contrapartida, a Simone de Beauvoir fala que isso é um construto social e vai ser um resultado dessa construção imposta por um mundo dominado por homens. Vai ser um fato social e uma tradição desse condicionamento. Ele vai ser forçado a adotar os costumes e os papéis considerados socialmente inferiores. E o darwinismo, mesmo dentro da obra, que regia todos, normalmente o homem era regido pela violência em si. Em relação à sobrevência, a mulher, ela sempre era submissa e era a questão dela ser manipuladora ou ela ia arruinar algum casamento. A gente tem o positivismo, que seria que só possível, por meio da experiência, alcançar a verdade. É relacionado ao crescimento do método científico, à experiência, à observação e comparação. Nessa construção, o João Romário só aprendeu a dançar porque ele foi nesse meio da dança e ele fez experiências, ele treinou para isso dentro, por meio do método científico. O naturalismo vai surgir na metade do século XIX, com a publicação do Emili Zola, e no Brasil, com a publicação de Omolato, de Aloysio de Azevedo. O naturalismo, a partir dessas três correntes citadas anteriormente, ela vai terminar essa função do homem. Ele não vai ter possível vontade própria, ele vai agir sem nenhum espaço para reflexão ou decisão. Ele é apenas uma vítima do seu condicionamento e da sua genética. Por isso, os romances eram considerados ou romances experimentais ou literatura de tese. Porque o seu propósito era provar um ponto de vista da ciência. Então, ela é uma obra para comprovar essas teorias citadas. Bom, a origem dos cortiços, ela se deve à industrialização, à urbanização e à população que estavam em expansão na época. Dessa forma, a classe operária precisava de um lugar para morar e quem tinha poder aquisitivo viu nisso a oportunidade ideal. Assim, foram criados cortiços com condições sanitárias precárias e que tornaram os cortiços os antecessores das favelas. É possível dizer que o cortiço é o personagem principal da obra, no caso, a realidade social, né? Dessa forma, é possível reparar uma personificação do cortiço, como na página 14, que tem-se o trecho Um acordar alegre e parto de quem dormiu deu uma sentada às sete horas de chumbo. A obra, o cortiço, é uma tese determinista e vai ser o último romance naturalista do Aloysio. Ele vai gerar em torno desse comerciante português, o João Romão, e ele vai viver às custas de explorar as outras pessoas ao lado dessa supostamente alforriada, Bertoleza, a qual ele mente, que pagou a sua carta. Eu forria. Ao lado do Miranda, que mira no Sobrado, que mora no Sobrado com a sua família. É o objeto de ascensão social do João Romão. E ele fica indignado pela construção do cortiço, um ambiente tão próspero para essa construção da análise naturalista. Por quê? Porque lá é onde vivem as classes mais baixas da sociedade. E por isso ela vai corromper esse bom homem, seguindo as teorias da época. Por isso os personagens vão se enquadrar em dois tipos, que são os brancos europeus ou os negros, mestiços ou não, que são brasileiros. O papel do branco europeu vai ser utilizado a essa condição de ser superior para adquirir vantagens na sociedade. Eles possuem três tipos. Que seria, ele vai estabelecer a classe alta, ele vai buscar se estabelecer, porque ele está cansado de ser da classe baixa, e o que vão ser corrompidos pelo próprio meio. E também os negros, que seriam só o que é explorado pelo português. Ele vai vendo essas condições precárias, e eles vão ser considerados por si e pelos portugueses como uma raça inferior. A Bertolese, ela sai um pouco dentro desse aspecto, porque ela considera vários aspectos de si mesma, como a questão dela trabalhar, ela fala do próprio dinheiro. Porém, ela ainda vai achar que o português vai estar sempre certo e explorar ela, porque ela é uma raça inferior. E a Amy vai citar isso um pouquinho mais para frente. Para a nossa fundamentação teórica da análise feminina e social, nós utilizamos de três teorias feministas. Seria a Danisa Floresta, da Simone de Beauvoir e da Bell Hooks. Seria a Danisa Floresta, pioneira do feminismo no Brasil, a Simone de Beauvoir, a pioneira do feminismo, e a Bell Hooks, pelo seu estudo da educação das minorias, especialmente dos negros. A gente vai utilizar as três visões dela da mulher para explicar o que é uma mulher na sociedade, desde a sua construção, até o seu comportamento e os aspectos que regem essas questões do que é esperado pela mulher. O complexo do vira-lata é um termo criado pelo Nelson Rodrigues e foi usado pela primeira vez em 1953 para falar sobre o senso de inferioridade que as pessoas costumam ter. Dentro da obra, o maior exemplo é a Bertoleza, que ela procura sempre um homem branco, como mostra o trecho a seguir. É feliz em meter-se de novo com o português, porque, como toda cafusa, a Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. Também há o trecho, você agora não tem mais senhor, agora está livre, acabou-se o cativeiro de pagar os 20 mil réis à peste do cego. E então a Bertoleza responde, coitado, a gente se queixa da sorte, ele, como meu senhor, exigiu que era seu. De acordo com o Rooks, isso se deve ao fato de que, no período da escravidão, as pessoas brancas criaram uma hierarquia social, baseada em raça e sexo, colocando os homens em primeiro lugar, as mulheres brancas em segundo, que elas podem ser igualadas aos homens negros em terceiro, e, por fim, as mulheres negras em último. O movimento feminista, ele vai surgir na Europa no século XIX e no Brasil, no século XVIII na Europa, e no Brasil no século XIX. No Brasil, o pensamento feminista foi introduzido pela Anísia Floresta, foi a primeira publicação feminista no país que vai simbolizar esse despertar de uma consciência crítica sobre a condição do que é ser mulher na sociedade. Dentro dessa primeira onda, temos como características a conquista de espaço na política pelo direito do voto, o questionamento da falta de reconhecimento dos direitos trabalhistas e a luta pela igualdade dos direitos trabalhistas. Na terceira onda, o que se tem de destaque é a Lei Maria da Penha e o feminicídio sendo um crime, também a liberdade de todas as mulheres, no caso, as decisões sobre o modo de vida delas, e a luta contra os efeitos da sociedade patriarcal. Dentro da obra, tem-se bastante sobre a objetificação da mulher, focando um pouco na questão da Pombinha e da Leonie, no caso, o estupro, a cena do estupro da Leonie para com a Pombinha. Fazendo uma análise do passado, no caso, como a cena era vista no passado e como ela é vista atualmente, tem-se a Leonie sendo vista como uma pessoa doente, mas não porque ela é uma estupradora, mas sim por causa que ela seria doente por excesso de desejo, sendo ela uma nincomaníaca. Além disso, a homossexualidade era uma doença, era considerada uma doença e ela era classificada conforme a prática do vício. Também tem-se o Código Penal de 1890 que diz, chama-se estupro o ato pelo qual o homem abusa com violência de uma mulher, trazendo aqui que apenas os homens seriam estupradores. Além disso, também é preciso considerar que o abuso sexual está sempre presente na história, ou seja, há muito tempo, e as crianças são seres frágeis em uma sociedade embasada nos valores do adulto masculino. Agora, trazendo isso para o presente, tem-se vários acontecimentos sobre a forma como a cena, para alterar a forma como a cena é vista atualmente. No caso, tem-se a segunda onda feminista que trouxe reflexões sobre as condições das mulheres em âmbito doméstico e social e questionamentos relacionados aos papéis de gênero, trazendo pautas sobre o desejo sexual da mulher e a sua normalização. Além disso, em 1959, a Assembleia Geral da ONU proclamou a Declaração dos Direitos da Criança, trazendo dez pautas sobre isso. Em 1990, a OMS retirou a homossexualidade da lista de doenças. Em 2009, houve uma alteração do Código Penal Brasileiro sobre crimes de natureza sexual, tornando ele aplicável a crianças do sexo masculino e tendo agravante de pena ser praticado por pessoas próximas da criança, piorando a visão sobre a Leonie porque ela é madrinha da Pumbinha. Além disso, houve uma mudança na forma como o estupro é enxergado hoje em dia, pois agora é visto que ele envolve submissão, relações de poder e de gênero, trazendo a forma como a força da Leonie para a Pumbinha. Para análise comparativa, a gente escolheu duas personagens, que seriam a Rita Baiana e a Zumira. A Rita Baiana, a gente vai comparar a descrição de cada uma e a Rita Baiana vai ser comparada à brasilidade, à sexualidade e essas cores mais vibrantes, esses aromas quentes. Enquanto a Zumira, mesmo que ela seja uma criança que ela continua da mesma maneira até o fim da obra, ela vai continuar sendo retratada como essa pessoa vazia, sem vida e as suas roupas eram muito sem graça, são cores claras e a Rita Baiana são essas cores mais quentes, mais brasileiras. A gente pode comparar isso dentro das ideias de Beauvoir de que a Rita Baiana vai naturalizar aquilo que sempre deveria ter sido naturalizado. E a Rita Baiana vai ser uma pessoa aberta dentro desses aspectos, enquanto a Zumira vai ser uma pessoa muito conservadora. a gente pode ver que a Rita, por ela ser mais aberta dentro desses aspectos, ela vai ser considerada a responsável pelo adutério. Ou seja, ela por ser considerada essas coisas como naturais, ela vai ser julgada pela sociedade da época. O seu corpo era algo a ser julgado. Enquanto a Zumira é só um objeto que as pessoas veem como pingentinho da família dela. Ou seja, a mulher só tem esses dois destinos presentes na obra. Aqui, dentro da comparação, a gente vai pegar a Rita Baiana e os ideais da Simone de Beauvoir e a Zumira com os ideais e o patriarcado à visão da Beauvoir. Aqui a gente pode ver que a Rita Baiana está muito à frente do seu tempo porque ela já demonstra essa recusa ao casamento. Igual Simone de Beauvoir falava de que o casamento é um destino tradicionalmente oferecido às mulheres pela sociedade. Elas não são as pessoas que são responsáveis pelo fracasso dessa instituição. Ela é falha desde a sua origem. E a Zumira foi fruto dessa sociedade que possui essas ideias. Então, a mulher vai ser sempre a primeira função de agradar. Isso vai reduzir muito o seu mundo da autorealização individual. Ela não possui sonhos, ela não é uma pessoa, praticamente. Tanto é que ela não possui falas, porque ela não tem essa autorealização. Tanto que, mesmo que ela tenha aparecido no começo da obra, só existem 18 menções a ela, enquanto a Rita Baiana existem 75 menções. Dentre as nossas considerações sociais, temos o escancaramento da realidade da época sem escrúpulos devido ao naturalismo e devido à sociedade tem-se uma classificação de raça, gênero e nacionalidade, que ficou estruturado na sociedade brasileira e que trouxe consequências como o racismo, o machismo, o feminismo e a xenofobia. Essas são nossas referências bibliográficas e muito obrigada. Trê-tele. Tchau. Trê-tele. Tchau. Tchau. Obrigado.